Oi pessoal, ela é a Cláudia Santana ou a senhora Steve, como quiserem chamá-la. E ela é a Maria Clara ou a senhora quando... E cadê o óculos da senhora panta? Meu Deus, que confusão pra começar o vídeo. Pessoal, hoje nós temos uma brincadeira super legal, que é adivinhar o sabor da Fini. Temos aqui uma verdadeira salada de frutas, já que todos os sabores aqui são relativos a frutas. Mistura, mistura, mistura. Mistura, mistura, mistura. Pronto. E aí vocês já deixem aí pra quem vocês vão torcer, se pra mim ou se pra Maria Clara. Porque quem vai ganhar, na verdade eu já sei que sou eu. Porque a Maria Clara foi muito... Como é? É, porque foi muito ruim do picolé, do sabor do picolé. Foi, você errou nos facinhos. Então essa é minha, então quem quiser ganhar comigo, torça pra mim. Gente, teremos quantas rodadas? Sete rodadas. Sete sabores, beleza? Quem acerta mais, vai ganhar o quê? O que é que nós vamos ganhar, produção? O que é que nós vamos ganhar? O que é que nós vamos ganhar? Ganhar... O que é que nós vamos ganhar? Um beijo. Não, eu queria ganhar dinheiro. Dinheiro? Dinheiro? Pode ser, produção. Um açaí. Não, amor. Não, porque assim, com dinheiro a gente consegue comprar um açaí. Tá bom, então. Libera um cenzinho, produção. Libera um cenzinho, produção. Piques de cem reais. Eu não sei que você tem comemorado. Só eu que vou ganhar. E pra esse vídeo a gente vai contar aqui com a ajuda do vovô, que tá aqui atrás. Ele vai ser responsável por... Dar as frutinhas. É, dar as frutinhas aqui pra gente. E aqui tem a Melna, a Mel também. E o Henrique Cauã, que vai... Falar os sabores. Vai falar se a gente errou ou se a gente errou. Se a Mel também... Então, ó, lembra de mostrar pro Henrique direitinho qual é, pra ele conferir ali o sabor. E mostra aqui pro pessoal também. É, mostra pro pessoal. E a gente dá o sinal, abre a boca e valendo. Isso. Então, vamos começar? Bora. Primeira rodada. A Maria Clara, gente. A Maria Clara tá sem venda agora que eu vi. Meu Deus. Que engraçadinha. Vamos. Valendo, vovô. Abra a boca, amor. Abra a boca, Maria Clara. Cinco segundos. Maria Clara. Clau Santana. Pode falar? Pode falar. O meu, acho que foi morango. Morango. Maria Clara. Pode falar. Mas você vai esperar, sim? Pode. Pode. Vamos esperar. Vocês não tão dando vantagem pra ela, não, né? Não. Não, não. Tá do mesmo jeito, pras duas. Pronto. Clau Santana já falou. E aí, Henrique? Ela acertou. Maria Clara. A Maria acertou. Sua vez. Valendo. Valendo. Se empatar. Se empatar. Fica 100 pra cá, Bras? Se empatar, 50 pra cá. Ah, não. Não, então eu vou colocar dos dentes. Se empatar, 50 pra cá. Se empatar, 50 pra cá. Tá bom. Valendo. Segunda rodada. Abra a boca, amor. Viu a minha? Viu. Clau Santana já sabe? Já. Então, espera um pouquinho. Maria Clara. Posso falar? Clau Santana. Ou a Maria primeiro. Não, pode falar você primeiro. O meu é Lima Limão. Lima Limão. E aí, Henrique? Acertou. Maria Clara. Capricha agora, Maria Clara. Empata esse negócio, Maria Clara. Sabe que eu tô tossendo? Tá. Tô não. Tô não. Tô não. Tô não. Tô não. Eu vou ficar em cima. Lima Limão? Não. É Lima Limão. É, dois, dois, dois. Saúl. Qual é o dela, Henrique? Fala aí. Da Maria Clara é de framboesa. A framboesa é difícil, filha. Bem difícil, filha. Bem difícil. Preparadas? Sim. Valendo. Vai lá, vovô. Vamos ver. Maria Clara. Olha a vovô puxando o saco. Eu pra ela primeiro. Mamãe. Tcharam. Maria? Meu Deus. Estão prontas? Já sabem? Maria já sabe? Então vamos. Maria Clara, qual o sabor da sua fine? Laranja. Laranja? Aê! Você errou! Eu posso falar a minha? Pode. Eu acho que a minha era frutti e frutti. Prutti e frutti. Errou também. Era o que a minha? A sua era framboesa. Framboesa. Ah, mas é difícil, né? Ué, eu acho que foi framboesa também que eu vou saber o valor. O valor. O valor. Já tô pensando no prêmio. O sabor. O sabor. Assim sendo, o placar continua. Dois a um. Dois pra Cláus Santana. Um pra Maria Clara. Foram três rodadas, né? Já foram três rodadas. Tá, então faltam quatro. Faltam quatro rodadas. Então vamos? Podemos? Sim. Preparadas? Não, não, não. Ela não assumiu que perdeu. Gente, não, filha. Vovô. Maria. Eu acho que se ela vai ser legal. Olha a Mel, olha a Mel. A Mel tá querendo. Não pode, Mel. Posso falar? Talvez o jogo vire, hein? Posso falar? Espera um pouquinho. Deixa a mamãe. Pronto, mamãe? Preparadas? Maria Clara. Amora. Amora, Maria Clara. Amora. Vou só arriscar a minheira preta. Acertou, Maria Clara. Agora a mamãe. Acertou. Acertou também. Minheira preta, não era? Isso. Passamos na metade, né? Então, valendo. Vovô. A galerinha viu. Ali também. E a Mel ali de Juíza. Olha a Mel lá no cantinho de Juíza. Ainda está tudo certo. Eu sei. Não, eu morri, mas eu sei. Eu também sei. Quer falar? Posso falar? Não sei. Pode falar, Marcia. Melão. O meu também é melão. Henrique. As duas erraram. As duas erraram. Não acredito. Qual era o meu? Melancia. Melancia. Melancia as duas. Eu estou achando que vocês erraram. Não. Não. Melancia ela amarela. Melancia é verde. Melancia verde rajadinha. Eu também é melancia mesmo. Assim sendo, o placar continua. Três, Klaus Santana. Mas agora faltam duas rodadas. Dois, Maria Clara. Faltando duas rodadas. Maria Clara pode virar o jogo nessas duas rodadas, né? Não. Ela pode virar se você errar. Não, não, não. Maria Clara tirou a venda. Pode tirar o chiclete. Pode tirar o chiclete da boca, que ela não consegue saber onde é que está a boca estando vendada. Valendo. Vamos. Pronto. Eu estou indignada, que eu não acertei essa. Então, recapitulando aqui. Já fomos cinco rodadas. Faltam duas. Faltam duas rodadas. O placar. Três, Klaus Santana. Dois, Maria Clara. Então, Maria Clara, capricha dessa vez para você virar esse jogo. Para de torcer contra mim. Não é não, não é isso não. Maria, eu vou dar primeiro para você, né? Valendo, vovô. Pega o Vini. O placar não ficou contra mim. Galerinha viu a cor. Klaus Santana pode abrir a boca. A galerinha viu a cor. Ah, vamos ver lá que mudou de novo. Gelatina. Henrique e Cauã já estão com sabor ali na ponta da língua. Sim. E elas também estão com sabor na ponta da língua também. Quer falar? Já quer falar, Maria? Eu quero. Pode falar. Tangerina, becamota, mexerica. Henrique e Cauã, o que você diz? Maria Clara. Você acertou! Maria Clara, se a mamãe errar agora, você empata o jogo. Klaus Santana. Vocês deram muito fácil para ela, bem difícil para mim. Klaus Santana. Não faça julgamentos precipitados. Ah, eu vou chutar morando. E ela... O placar está quatro. Klaus Santana. Três. Três. Maria Clara. Ou seja... Eu posso ganhar? Você pode empatar. Eu posso você. 50. Fecha a tensão. Vamos para a última rodada? Preparadas? Sim. Vovô preparado? Preparada. Mel preparada? Sim. Está aqui. Então vamos. Valendo. Vai para quem primeiro? Maria Clara. Maria Clara. Ai, ela achou de novo. Foi certo. Gelatina de novo. Eu sei. Eu não lembro. Klaus Santana já sabe. Está muito confiante. Olha só a cara da confiança. Mastigando. Já pensou se eu errei. Maria Clara. Não lembro o nome. Você não lembra o nome? Eu sei o que é. É Fini. Ih, acabou minha aça. Já sabe? Já quer falar? Pode. Henrique Cauã. Pode falar? Pode. Tangerina. Mexerica. Bergamota. E ela? Mamãe dela. Não, não. Vai que ela acerta. A última eu não tinha certeza. Você demorou. Sim, mas você acertou. Não, você já ganhou. Mesmo que ela acerte. Que ela está uma vez. Isso. Mesmo que ela acerte, agora vai ficar isso. Ah, então ela tem que ser gostoso. Quer falar, Maria Clara? Ou quer se avistir? Eu não lembro. Chuta, filha. Posso tirar a venda? Chuta. Pode. Chuta. Não, eu não. O que eu quero? Não sei. Pode tirar a venda, filha. É o que mesmo? Eu quero, gente. Eu acho que é maçã verde. Maçã verde. Exatamente. Então. Vitória da mamãe. Vitória da Maria. Quero saber quem torceu para mim. Ó, eu quero fazer um desafio para você. Vamos desafio do picolé, que é o acerto de sabor? Vamos. Certeza que eu vou ganhar. Você já sabe, né? Agora. Não, agora não. Próximo vídeo, então, vai ser o do picolé. Pode ser? Vamos preparar. Pode ser? Pode. Então, Klaus Santana ganhou o pique de 100 reais. Pode pagar, vovô. Não, tem 20% para mim. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Se você gostaram, deixe bastante like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos. Então, vamos. E foi isso. Um super beijo. Tchau. Tchau. Vai, Ana. Tchau. Mas você não está, Tiago. Você não está dizendo para você. Você não está. Eu estou? Tchau.